Mais uma vez, boa noite. Eu agradeço a toda a comunidade por sua reivindicação e luta pelo seu direito. Então, gente, eu vou ser breve às conclusões finais e vou falar mais rápido que tem muitas coisas que eu posso dizer aqui no momento das atitudes que iremos tomar e outras. A equipe de trabalho da Prefeitura de Brité está relatando para que a gente possamos tomar ou dar para vocês a resposta futura. Então, eu gostaria de começar aqui pelo nosso presidente da Câmara, Daniel Belmiro, sobre a questão dos funcionários que têm que atender com maior qualidade e humanidade da Prefeitura de Brité. Sim, Daniel, te digo sim, sempre nós vem conversando sobre isso e o slogan da Prefeitura é uma administração humana. Eu quero dizer, presidente, que qualquer cidadão que irá na Prefeitura, seja ele quem for, que nós estamos no país da democracia e a política já passou, ele tem que ser tratado com igualdade e comunidade. E se for ao contrário, eu peço a qualquer cidadão que anote o nome dele e leve à futura que nós iremos criar uma ouvidoria na Prefeitura de Brité para realmente ouvir essas questões. E se Deus quiser, iremos trabalhar. Estamos trabalhando para que todos os funcionários e irão ter que achar com o seu nome para que vocês possam identificar e tomar as providências cabíveis. Sobre a questão do professor Cirilo, tá? Sobre a escola e creche. Isso mesmo, Cirilo. E essa questão da LDO, Cirilo, é para isso. Nós iremos estar movendo todos os cantos da nossa cidade para que nós possamos saber qual que é a necessidade de cada região. Então, eu acredito que todos, a maioria aqui, se reivindicou sobre creche, sobre escola. Então, a maioria vai pontuar isso. E isso é para que nós possamos criar o nosso orçamento para o ano que vem. E se Deus quiser, se essa for a prioridade, nós iremos fazer. Sobre a questão do velório, também citado, nós também estamos trabalhando para a criação. Estou até conversando com o presidente Daniel, que vocês estão reivindicando aqui hoje na LDO, só. Mas, estamos já trabalhando, a prefeitura britânica está trabalhando um lugar que vai atender a melhor, e o melhor lugar que vai atender a comunidade da região do Valdebar, Palmares, para atender o velório. Já esse ano, se Deus permitir, iremos construir. Sobre a viradora Macilene, obrigado pelas palavras. E pode ter certeza que nós estamos lá, a prefeitura e eu estamos lá para trabalhar em Pau, junto com vocês, para fazer o melhor para a nossa cidade de Brité. Sobre a iluminação, está sendo avaliado em todos os pontos da nossa cidade. A creche já disse que estamos avaliando, é vocês que vão votar. Tatiana disse sobre os becos. Tatiana, eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos trabalhando com a força-tarefa, não só aqui na Vila da Antena, mas sim em todas as vilas que nós temos na nossa cidade. Iremos trabalhar, sim, para que nós possamos ajudar em reforma de becos e escada das vilas da nossa cidade de Brité. Pode ter certeza que você vai ser atendida e muito bem. Sobre a questão da limpeza, eu quero dizer a você o seguinte, acredito que a nossa equipe de meio ambiente está aí, o Edson Moral, junto com a obra, está com a força de tarefa de limpar toda a cidade. Então, fiz bem para que nós possamos atender e ver, averiguar a situação aqui da Vila da Antena, como nós estamos fazendo, para toda a nossa Brité. Tá bom? E sobre o Everton, Everton, sobre a pista de bicicloss, pode ter certeza que nós vamos estar olhando com carinho para que vocês possam estar fazendo seus esportes, tá bom? E o Esquerdinha, obrigado Esquerdinha pela sua manifestação, pelas suas palavras, muito bem pontuadas. Ao Bruno Bertini, Bruno, também disse sobre a bicicloss, a pista de skate, lá embaixo foi reivindicada e pode ter certeza que esse, eu já levantei ontem com um amigo meu, não vou citar o nome dele por enquanto, um amigo meu deputado, a questão do recurso para nós fazer, para construir uma pista de skate lá embaixo, tá bom? Sobre a Fabiana, a insatisfação com a copada, Fabiana, pode ter certeza que em todos os pontos de qual a copada tenha a obrigação, nós estamos avaliando e vamos ser cobrados sim, tá? Vamos cobrar para que possa, cobrar e fiscalizar, para que possa atender a toda a comunidade de Brité, tá bom? Esse é um papel nosso da Prefeitura, é o papel do vereador para que a gente possa cobrar, tá bom? Obrigado. O Renan, Renan Augusto, disse a aplicar agentes da Ibritrans. Renan, nós estamos contratando os agentes que passaram o concurso do Ibritrans, para que nós possamos sim, fazer um melhor atendimento à população de Brité. Sobre o Ademir, disse sobre as questões de passeios, também está sendo avaliado, viu, Ademir? O esgoto no Laginha, isso também é uma prioridade do governo Ilha Parreira. Vamos trabalhar junto com a Copasa, para nós possamos atender a população da revidicatória de muitos e muitos anos. Podem ter certeza que isso é uma prioridade do governo Ilha Parreira. Sobre a capina da Rua 10, tá bom? Gostaria que o meio ambiente, tá bom? Do Laginha, que pudesse tomar providência, que nós iremos fazer, é uma das prioridades também. Sobre a questão do ônibus Laginha, também há reivindicação, desde a campanha, eu sei das reivindicações e vamos trabalhar sim, para atender a questão do ônibus. Nós iremos analisar, tá? Eu, depois, até chegar lá, nesse ponto, de qual foi indicado pelo virador Beto Alegria, eu vou falar também desse ônibus e sobre o crescimento, quando chega a população em algumas determinadas regiões. Então, eu quero dizer sobre a questão do Geraldo, tá? Geraldo, somos animais, realmente, Geraldo, eu ando pela cidade de Brité, tem muito animal pela rua mesmo, tá? Tem muitos animais, é vaca, é cavalo, é tudo. Ou seja, nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós, para fazer a apreensão, para nós cuidar, fazer educação, infelizmente, nós temos que começar pela apreensão. E fazer a apreensão, nós não temos aonde levar. Então, para isso, nós temos que achar uma cidade vizinha, fazer um convênio, para que nós possamos levar. Que não é só aprender, que para aprender tem que tratar e tem que cuidar e cuidar bem. Então, por isso, motivo que hoje ainda tem muita vaca e cavalos na rua ainda. Mas iremos tomar a providência. E sobre os votos lados, iremos, sim, tomar providências também para os proprietários de fazer a sua limpeza. A questão do João Stagos, sobre o seu plano de governo. João, eu quero dizer o seguinte, com certeza, eu tenho também o livre, como principal de toda cidade, iremos trabalhar ponto a ponto do nosso plano de governo. E com certeza, vou fazer e vou trabalhar com maior esforço para atender todos os meus compromissos de campanha. Mariana, obrigado pela cobrança, tá bom, Mariana? Realmente, eu cheguei uns 10, 15 minutos, atrasado, que era 19 horas, cheguei uns 19, 15, 19, 20, sim, realmente. Me desculpa, suposto a toda a população, mas demorei mais 30 minutos para chegar até aqui, viu, Mariana? Porque isso é o meu jeito, eu gosto e veio dando atenção. Só ali eu fiquei uns 20 minutos com os meninos brincando e conversando com eles, tá bom? Por isso que eu demorei mais meia hora, mas pode ter certeza, da medida do possível, eu vou cumprir o meu horário, tá bom? Obrigado. E sobre o Misael, obrigado, Misael, pelas suas palavras, tá bom? E sobre o Joaquim Ressalves, que disse sobre a questão das ruas, abertura das ruas. Está sendo anotado pela nossa equipe e pode ter certeza que também será avaliada. Adilson, a construção da passarela, muito bem lembrada, eu sei sim, realmente, se você tiver da volta, ou para o lado ou para o outro, algum lugar vai ficar longe, principalmente de que você mora. Vamos avaliar, espero que a nossa equipe anote isso aí para estar atendendo, sim, a questão da passarela lá, tá bom? E sobre os centros de saúde, que já falei, nós vamos trabalhar em ponta a ponta da nossa cidade para atender o melhor. O Alain também, viu, Alain, obrigado pelas suas palavras também, que disse aí, e também vamos trabalhar e fazer o melhor para a comunidade, como você disse. O Grilson Colão, por saúde, já disse, o esgoto também, a céu aberto, também já estão anotando as ruas, iremos tomar providência. E abertura também das ruas, iluminações estão sendo avaliadas em toda a nossa cidade de Brité. Só para vocês terem ideia, gente, isso é um orgulho para mim dizer para vocês hoje. Eu já pedi uma empresa para fazer todas as avaliações da iluminação pública da nossa cidade. Então, está sendo levantada na nossa cidade, e eu não termino o meu governo, se Deus quiser, sem colocar a luz de LED em toda a nossa cidade, para clarear e dar a melhor segurança para a nossa cidade. Viu? Então, vamos estudar e pode ter certeza que eu estou ali com muito carinho, que eu sei que iluminação também é segurança. O Fabiano aí, Fabiano, está aqui, eu vejo que era a questão, já disse que eu vou criar e vou cuidar de ponta a ponta do meu, o parque de exposição também já está sendo estudado, um local na nossa cidade. E se Deus quiser permitir, não terminarei o meu governo sem essa construção do parque de exposição, que é meu sonho de vereador. Mas vereador, nós sabemos que tem ideias, mas infelizmente não pode construir, como um vereador disse. Mas, conjuntos, podemos construir sim. Viu, vereadores? Só nós, você não tem o poder, como disse aí, da caneta. Mas tem o poder da caneta na Câmara, para nós possamos trabalhar e buscar recursos e fazer o melhor para a população. Sobre o Olavo, né? O Olavo disse sobre a rua Capu também, que nós vamos cuidar. O Carlos, transporte escolar do bairro Palmeiras, Carlos, pode ter certeza que eu também vou avaliar isso sim. E gostaria que a nossa equipe passasse aí para mim, principalmente se está na mesa, viu, Wagner? Que nós vamos lá com o Rafael, lá da educação, o mais rápido possível a questão do ônibus escolar, que não está indo até o bairro Palmeiras. A Gorete também disse sobre a rua, sobre a linha do 1003. Viu, Gorete? Depois, iremos avaliar melhor para que nós possamos tomar as providências. E sobre a construção das casas da Coab, no bairro Laginho, eu acredito que nós não estamos trazendo o pessoal para cá, e muito menos fazendo, como disse o governador, a questão de jogar eles aqui. Não é isso. Não. Tudo bem. A gestão passada, não vou muito discutir méritos, porque nós estamos começando, estou aqui a partir de 1º de janeiro para cá. E eu quero dizer o seguinte, pode ter certeza que o meu compromisso é de fazer o melhor. E nisso, a responsabilidade da Coab, o projeto, assim que eu tiver o projeto na mão, eu tenho o maior prazer de discutir e mostrar para cada pessoa que ali vão estar. e quero dizer de certeza, são pessoas índoles e de qualidade de vida igual a nossa mesmo. Sobrando a lei, que diz também sobre a cidade do Amitose, para ter certeza, viu, que o nosso compromisso também é de fazer e trazer cidade para a nossa cidade. Por quê? Indústria para a nossa cidade. O distrito industrial ficou parado por vários anos, e hoje a prioridade do desenvolvimento social na nossa cidade é para que nós possamos trazer empresa para que possa dar, que vocês possam ficar aqui, trabalhando, estudando e morando aonde vocês estão. Então, não pode ter certeza que essa é a nossa prioridade, trazer empresa para a nossa cidade. e sobre o José Soares, que da Rua Umbuia também está lotada aí, a Rua Umbuia, em Buia, e pode ter certeza que nós vamos lotar e vamos estar olhando com certeza. E obrigado pelas palavras, já estão finalizando, viu, gente? Cristiane, disse também, qual será o início dessas construções das casas co-op? Se Deus quiser, tanto faz as construções das casas e do parque, iremos iniciar no segundo semestre de 2017. Danilo, disse, estamos sobre os convênios, isso aqui tranquilo, obrigado, Danilo, vai ser avaliado, não preciso citar isso aqui. Betis, disse sobre a iluminação, já também já falei, que estamos trabalhando sobre um projeto em toda a cidade. Priscila, sobre o pulso também, ela disse, Priscila citou sobre o pulso de remédio. Priscila, eu quero dizer para você o seguinte, com todo o enxuga da máquina, com a questão da diminuição do pessoal, como eu disse na minha abertura, nós estamos trabalhando e hoje já foi investido um milhão e oitocentos mil reais em remédio. Eu quero dizer a vocês, o remédio, 95% dos remédios já chegaram na cidade de Brité e alguns postos já estão com 95% dos remédios, tá bom? Então, pode ter certeza, então, pode conferir nos postos e assim, qualquer coisa, pode reivindicar a Secretaria de Saúde o remédio. E sobre os exames, estamos trabalhando também, colocando os mais médicos nos postos e também no hospital, para que nós possamos acabar com a demanda reprimida que existia realmente no hospital de Brité. E também quero dizer, o contrato da imandade vem-se dia 1º de maio e assim, nós iremos tomar a providência para que possa atender melhor a população de Brité. sobre a aldeia de Castro, também disso, do esgoto e junto com o esquerdinho, disso sobre a nascente da nossa cidade. O meio ambiente já está trabalhando em pontos que as nascentes foram tampadas, outras foram excluídas e nós estamos tentando recuperar. E as que já existem, pode ter certeza que nós iremos cuidar e cuidar muito, porque nós sabemos que o futuro está na mão delas, sobre o DJ Fire, obrigado, obrigado por suas palavras, e nós estamos aí para trabalhar pela comunidade mesmo. Daniel Sérgio também, obrigado pelas palavras e obrigado pelo apoio como vereador na Câmara de Brité. E sobre a questão, o Beto Alegria, já disse sobre as casas, eu disse que eu disse então a questão, que eu falo muito, gente, essa questão das casas que estão vindo para perto do Lajinha, com certeza, não vai ficar ali, não tem como ficar sem esgoto. Então, isso é muito importante, porque aonde há crescimento, junto com o bairro adorado, nós temos a necessidade de colocar ônibus, nós temos a necessidade de fazer a ligação de esgoto, nós temos a necessidade de propor saúde, e nós temos toda a necessidade de uma infraestrutura para dar uma qualidade de vida melhor para a região. Então, essa questão do crescimento ali, das unidades da Coab, é importante pelo crescimento, e sendo assim, iremos fazer que a população vive melhor. Então, o crescimento também é importante para que o progresso venha junto. Então, pode ter certeza que ninguém vai ficar ali em 70, 80 unidades, sem esgoto, sem água e sem qualidade de vida. E sobre o João de Barra, sobre a internet, pode ter certeza, eu não quero citar o nome das empresas, mas uma das melhores empresas da internet estão sendo avaliadas, eu estou conversando, hoje, até hoje, eu comecei com três empresas, e pode ter certeza, o mais breve possível, viu, João? iremos ter uma internet de qualidade, uma boa qualidade de qualidade na nossa cidade. A Marlin, sobre a Escolinha de Futebol, viu, Marlin, pode ter certeza que nós iremos trabalhar em toda a cidade para o esporte, nós possamos tirar os meninos da rua, mas também dar eles o que eles gostam, que é o esporte. Já estou finalizando e já estou terminando e encerrando. E sobre o EJA, pode ter certeza que vai ser avaliada, sim, pela Secretaria da Educação, tá bom? Que sabemos que é muito importante, tá? E obrigado também pelo apoio, pelo voto, tá? Que você se declarou e pode ter certeza que eu vou trabalhar para que vocês, para que eu possa honrar a cada voto que eu tive. Tá bom? Pode ter certeza. Obrigado. E para conclusões final, pois não? Parabéns, viu, mais uma vez pela sua palavra, viu, Marli? Eu quero dizer para você isso mesmo, o que nós temos, não é só você não, eu também ter o poder do meu voto. E o poder do nosso voto, gente, é para nós mudar e fazer a diferença. Então, vamos fazer a diferença, vamos votar no melhor. Espero trabalhar para isso, tá bom? Obrigado. e agora, para finalizar, mais uma vez, eu quero agradecer a presença do meu amigo prefeito lá de Campos Altos, o Paulo, viu, Paulo? Está aí presente com a gente, vem aí para o Congresso de Belo Horizonte e vai ficar até amanhã aí, que tem outro compromisso de agenda aqui. Seja bem-vindo à nossa cidade de Brité, que é acolhedora e é amada, viu? Obrigado, tá? E... vamos sair de palma aí para o nosso prefeito. Levanta aí, prefeito, para os outros virem também, para saber quem é você aí, é o prefeito Campos Altos, guerreiro. e quero também agradecer ao Toninho, que está representando, o meu amigo também, deputado estadual, Anselmo José Domingo. Obrigado. E também agradecer ao trabalho de toda a equipe da prefeitura, que está ali trabalhando, está aqui trabalhando, e que esse evento, essa audiência pública, aconteça. sem eles, provavelmente, ficaria difícil. E mais difícil ficaria se não acontecesse com vocês, a população presente, os vereadores presentes. Então, a população, isso mesmo, reivindica e trabalha pelos seus direitos, reivindica o direito. E nós estamos aqui para atendê-los. E o mais, muito obrigado, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu. Obrigado.